Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa uvinha aqui mais simples, né? Esse cordão de uvas mais simples que vocês me pediram. Já tem aqui no canal outro vídeo do colar de morango, que pode ser feito de uva também, basta mudar a cor das miçangas, tá? Essas miçangas aqui são as maiores, são as 6 barra 0. E aí, como é que a gente vai fazer? Super simples, tá? A gente vai cortar aqui, ó, 50 cm do fio de nylon 0.30, você pode usar aqui pra esse modelo também o 0.40, porque a gente tá usando uma miçanga com furo maior, tá? Então, nesse caso aqui, você pode usar um fio mais grossinho. Então, pra começar, você vai fazer aí o seu acabamento, que eu já ensinei aqui no canal, e com os nozinhos, né? E aí, a gente fecha esse terminal tips pra fazer o início do nosso colar. Depois disso, a gente vai inserir as miçangas que vão ser, vão formar o fio desse colar. Que nesse caso, eu tô usando esses vidrilhos aqui quadrados da Preciosa, que é essa marca Tcheca, e foi enviado pra mim pela Bid Shop, se vocês quiserem. Eu vou deixar o link aqui de compra desse material específico, tá? Eles também vendem as miçangas, então, vocês encontram tudo lá. Aí, a gente vai colocar aqui... Os vidrilhos, num comprimento que você queira... Que fique o espaçamento entre um, uma alvinha e outra. Que pra essa peça aqui, eu usei 12 vidrilhos desses, tá? Pra ficar nesse espaçamento aqui, ó, que tem quatro centímetros, aproximadamente. Então, entre uma uvinha e a outra, vai ter quatro centímetros. Pronto, já tenho o meu primeiro fiozinho. Agora, eu vou fazer a primeira uva, pra vocês aprenderem aqui comigo. Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer parecido com as frutinhas, né? O colar de frutinhas, que eu já ensinei aqui, de cerejinha e laranjinha. Vou deixar até o link aqui pra vocês assistirem, tá? Então, você vai pegar uma miçanga verde. Eu tô usando aqui a turquesa, porque eu não tenho a miçanga verde nesse tamanho. E aí, a gente vai trazer aqui pra próximo do nosso fio. Depois disso, a gente vai adicionar agora três miçangas roxinhas. Então, eu tô usando essa miçanga aqui. É uma miçanga chinesa, então, ela não tem a mesma regularidade da miçanga Jablon X, que são quase todas do mesmo tamanho. Ela tem uma diferença, tá vendo? Olha só. Vou colocar aqui só pra vocês verem. Olha como essa aqui é bem mais larga, né? É bem maior do que essas três. Então, a gente vai fazer uma pré-seleção usando esse tipo de material. Isso não é legal, porque acaba atrasando o trabalho. Então, às vezes, por ser mais barato, a gente acha que compensa. E, na verdade, não tá compensando. Então, você tem que avaliar aí o que é que fica melhor pra vocês, tá? Se é investir na Jablon X ou pagar mais barato e dedicar mais tempo pra separar as miçangas pro trabalho ficar mais harmônico. Então, a gente vai colocar aqui as três miçangas assim, perto aqui da verde. Depois, a gente vai pegar a pontinha do fio de nylon que a gente tá usando e vai passar por dentro dessa miçanga verde aqui, no sentido oposto. Então, o fio tá saindo aqui pela esquerda da miçanga e eu vou entrar com ele novamente pela direita. Fazendo esse looping aqui. Então, é isso aqui que vai acontecer, ó. Ela vai formar essa argolinha. Daí, a gente vem, traz aqui a miçanga verde pra próximo do fio e a gente aperta esse fio aqui que a gente acabou de fazer o looping. Então, a nossa uvinha vai ficar desse jeito. Depois, a gente vai continuar preenchendo, intercalando aqui o fio com a uvinha. Até o final, até o comprimento de colar que você deseja. Completei mais uma fileira aqui, com esses vidrilhos. Daí, agora, eu vou colocar mais uma miçanga verde e três miçangas roxinhas. Depois, eu vou trazer tudo aqui pra próxima do fio. Vou segurar a miçanga verde e vou passar a ponta do fio por dentro dela no sentido oposto à saída do fio. Então, o fio tá saindo aqui pela direita e eu vou passá-lo novamente aqui pela esquerda pra fazer essa laçada aqui com as três miçanguinhas. Daí, a gente vai apertando aqui, ó, trazendo a miçanga verde pra próximo do fio dos cristais, né, desses vidrilhos. E aí, a gente aperta pra o trabalho ficar assim, bem justinho. E daí, você vai seguir fazendo do comprimento que você desejar. Esse colarzinho aqui que eu já fiz ficou com 34 cm, aproximadamente. E eu fiz o complemento dele com essa corrente alargadora, esse acabamento que eu adoro fazer, que eu já ensinei aqui. Vou deixar aqui também o link pra vocês assistirem, tá? Então, se você gostou dessa peça, deixa o seu like aqui pra mim. Compartilha com seus amigos, com as pessoas que você sabe que esse trabalho, né, que esse vídeo pode ajudar de alguma forma. Vamos espalhar amor, vamos espalhar carinho, né? Ajudar as pessoas que a gente puder. Porque tem muita gente que tá só buscando uma oportunidade de trabalhar em casa, de ter uma renda extra, pra se sentir mais realizado, pra contribuir com a sua família, né, com a sua casa. E a gente pode fazer isso com simples compartilhamento, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários pra mim. Aproveita e já me segue lá no Instagram, que é o arroba adorohandmade. Lá também tem bastante conteúdo interessante pra vocês. Um beijo carinhoso e até a próxima! E até a próxima!